Salve, salve rapaziada, ricadinho rápido, a gente vai chegando agora no canal, já se inscreve, ativa o sino, deixa o like, já acompanha lá no insta, bora pro vídeo Deixa eu ver, aí família, desce pipocando tudo Vai aguentar a cor A ferra, rapaziada, vem demais, deixa ela ficar bem quente, vocês vão ver, eu até luto Maravilhosa a entrega agora Senado É família, vai abrir des sigilos aí Vai trancar com a moto parceira, vai ter que pôr mais, né? Nem azul ali não, vai ter que pôr Olha, você é louco, essa moto aqui é a melhor pra dar carro, rapaziada Cê dá doido, véi, tá boa Rapaziada Tá com o espelho mais fogo que a Zé Civil Cê é louco, mano, bagulho da vontade, tem uma startinha zero caindo Família, o vídeo zal vai ser assim, assombrando na entrega Ó Cê é louco Chora, filha, chora É melhor aqui, rapaziada, não queria estourar Mas é caro pra comprar esse barulho, né? Aí fiz um botãozinho aqui, depois vou mostrar certinho pra vocês Vocês que quiser esse trampo aí também, ó Vocês que quiser esse trampo Que nós ensina É só comentar aí Nossa, vai aguentar canhão essa moto também Falhou, mas aqui não falha não Ixi Cê dá doido E o bom, rapaziada Tá ligado? Cê dá pipoco na chave Você colocar o botão Nesse bagulho aqui não faz voar o motor da moto, tá ligado? Que é ligado nas bobinas Aí não estraga o motor E sai pipoco de sua porra Ah Cê dá atu aí Ah Cê dá atu aí Tchau, o bão é muito chato. 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 O bão é muito chato. Tchau, 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 o bão é muito chato. O bão é muito chato. Tchau, 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 tchau.